Eu quis comer esta ceia agora Pois vou morrer, já chegou minha hora Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai